Música Meus amados, abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 78 Aleluia Diz a Bíblia no Salmo 78, verso 18 e diante Que diz Tentaram a Deus no seu coração pedindo alimento Alguém peca por pedir alimento? A Deus? Peca não Pedindo alimento que lhes fosse do gosto Falaram contra Deus dizendo Será que Deus pode Preparar Nos uma mesa no deserto? É verdade que ele feriu a rocha e dela manaram águas Transbordaram as torrentes Mas será Que ele pode dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto o Senhor Ficou indignado Mesma coisa de um pai, né? Você lá como pai De repente o seu filho vira para você É, eu sei que o pai Já deu bastante coisa para a gente Mas será que O pai vai continuar sendo mantenedor? Será que o pai vai ter condições de amanhã dar o leite para nós? A gente fica triste O pai não fica triste se o filho disser isso para ele Mas vamos lá Deus é pai Acendeu-se o fogo contra Jacó E também se levantou o seu furor contra Israel Porque não creram em Deus Nem confiaram na sua salvação Eu gosto muito dessa expressão Mesmo assim Diga comigo Mesmo assim Eu posso ser ruim em muitas coisas Diga comigo Eu posso ser ruim em muitas coisas Mesmo assim Deu ordens às nuvens E abriu-se as portas do céu Fez chover maná Sobre eles Para alimentá-los E lhes deu o cereal do céu Já pensou aquele pacotinho de cereal bem gostoso Não tem aquele cereal bem gostoso que você compra? Foi o primeiro povo a experimentar cereal Maná Diz ainda Lhes deu o cereal do céu Todos comeram pão dos anjos O Senhor disse Essa comida aqui é experimentada lá na glória Ele enviou-lhes comida à vontade Fez soprar no céu O vento do oriente E pelo seu poder conduziu o vento do sul Também fez chover sobre eles Carne Como poeira E aves numerosas Como areia do mar Fez com que caíssem No meio do arraial deles Ao redor das suas tendas Então comeram E se fartaram a valer Pois lhes fez Pois lhes fez O que Desejavam Amém Levante a sua mão para o céu comigo E ore Pai Nós estamos na tua presença Temos uma palavra Senhor Para reflexão Com os teus filhos Nesta noite Fala conosco agora Espírito Santo Tu és O que governa esta reunião Fala aos nossos corações A cada um dos teus filhos Que saíram de suas casas E estão no templo Nesta noite Para compartilharem Conosco da tua palavra Senhor Fala É o que nós pedimos Em nome de Jesus Amém E amém Podem sentar Irmãos Queridos Qual seria o ambiente Favorito de Deus? Qual seria O lugar favorável A sua operação? Será que Deus A gente costuma dizer Deus aparece mais Quando as crises são maiores Mas na verdade Deus aparece em todo o tempo Ele aparece em todo o tempo Talvez em algum tempo A gente consiga ver Ele melhor Não porque Ele não está É porque às vezes Os nossos corações Se tornam mais sensíveis Na crise E às vezes A gente consegue enxergar Melhor o Senhor Nesses períodos Mas é interessante Que a Bíblia diz Que tentaram A Deus No seu Coração Nem sempre Irmãos O nosso problema Está nas palavras Às vezes O nosso problema Está no coração No que nós pensamos No que nós sentimos No que nós desejamos Quantos aqui já deu Eu já falei Eu usei essa expressão Algumas vezes Mas vou usar de novo Quantos aqui já deram Um presente Para alguém Que você se arrependeu De ter dado É melhor não ter dado Não precisa levantar a mão Porque se a pessoa Está perto de você Vai ficar ruim Mas Sabe aquele negócio Assim Que você às vezes Dá um presente A alguém E a pessoa Pega o presente Legal É muito bom Dar presente Para quem sabe Receber Sabe aquela pessoa Que você dá Qualquer coisinha Simples E ele faz Uma festa Você fica doido Para dar outro presente Para essa pessoa É ou não é? É E a tendência É você querer Melhorar o próximo presente A tendência É que no próximo presente Você melhore um pouco A qualidade O tipo O modelo Ou sei lá o que Você vai procurar Fazer essa pessoa Um pouco mais feliz Porque você sabe O que você deu Não é tão significante Para gerar tanta alegria Assim Mas como gerou Muita alegria Você fica pensando Meu Deus Eu vou ter que melhorar Esse negócio Da próxima vez Porque Olha a alegria De uma coisa Tão simples Que eu dei Tão insignificante Mas é muito ruim Quando você gera Uma expectativa De que a pessoa Vai gostar muito E daí chega na hora Não é nada Daquilo que você Imaginava Ou pensava Irmãos Olhem bem Podemos desagradar A Deus No que pedimos Quando a própria Bíblia E o próprio Jesus Ensina Mateus 7 Dizendo Peçam E lhe será dado Tem alguém que diz assim Pedir, pedir e dar-se-vos-a Não tem pedir, pedir na Bíblia Tem só uma vez Pedir e dar-se-vos-a Buscai E achareis Batei E abrir-se-vos-a Então o próprio O próprio Jesus diz Peçam Peçam a Deus Porque ele tem prazer em dar Mas por que esse pedido Desagradou? Por que esse pedido foi Diferente? Por que esse pedido Não gerou alegria em Deus? Principalmente quando diz Que eles pediram alimento Mas o grande problema Irmãos Às vezes no pedido É o gosto O grande problema do pedido É que esse pedido Estava Revestido De uma certa Arrogância Estava revestido De um certo Desprazer Do que está acontecendo É muito bom Quando nós, queridos Nos contentamos Porque na crise A gente aprende Muitas lições A gente aprende Que dá pra viver com menos A gente aprende Que dá pra gastar Menos energia A gente aprende Bastante lições Na crise A gente aprende Que dá pra tirar Algumas coisas Que a gente não Valorizava muito Que algumas frutas Que às vezes A gente jogava fora Que tinha uma manchinha Dá pra Às vezes cortar Aquele pedacinho E aproveitar A Bíblia Sagrada Fala da crise Que houve em Israel Quando Eliseu Chegou no Arraial Onde estavam os filhos Dos profetas Que eram treinados Para profetizar Treinados Ensinados Dentro da palavra Sobre o dom profético Eles Olharam A crise Esperando Eliseu chegar E talvez Esperaram Eliseu chegar Levantando a mão E dizer Haja pão E haja isso E aquilo E não aconteceu Eliseu disse Prepare uma sopa Vão lá no mato Busque algumas ervas Vão fazer um sopão Aqui que vai ser Uma bênção Às vezes Nem sempre Vem imediatamente Um milagre Às vezes Vem Um despertamento Para prestarmos Atenção Em algumas coisas Simples Que podem fazer Muita diferença Na nossa vida Meus queridos E quando Israel Eles estão no deserto Eles Têm um desejo No coração Não é problema Ter um desejo O problema é Pensar Que Deus Não é capaz De satisfazê-lo Até não O problema Não era Eles terem o desejo Deus não tem Nenhum problema Com seus desejos Desde que não sejam Pecaminosos Deus não tem Nenhum problema Com seus sonhos Deus não tem Nenhum problema Com aquilo que você Deseja No seu coração O problema É você desejar algo E você dizer Isso é impossível Deus fazer por mim Não Coloque Deus Em tudo Que diz respeito A sua vida Aleluia Eu não sei Eu não sei o que você Perdeu Em que patamar Você chegou Eu não sei Qual a situação Que você está vivendo Mas tem uma coisa Não pense em nenhuma Ascensão Retorno Ou devolução De alguma coisa Sem incluir Deus No meio disso Diga Se eu perdi Perdi Mas Deus é poderoso Para me dar novamente Se eu não estou comendo As comidas gostosas Que eu comia lá no Egito Mas o meu Deus Tem coisas maiores Para me entregar Pela frente Deus espera Fazer parte Dos teus planos Deus espera Fazer parte Dos meus planos Dos meus projetos O Senhor quer fazer parte deles Não exclua Deus Desses planos Que você tem E é interessante Irmãos Olhe bem Diz a Bíblia Pedindo alimento Que lhes fosse Do gosto Ou seja Eles pensaram Olharam para o deserto Não tem bicho Os bichos que tem Não dá para comer Cobra Tem uns doidos Que comem também Mas tudo bem Mas Israel Não podia comer Então tudo que tinha Ali pelo deserto Não fazia parte Da culinária de Israel Não fazia parte Não tinha plantação Não tinha padaria Não tinha trigo Para eles colherem E fazer a massa Do pão Então é lógico Que o desejo Que veio no coração Deles Eles pensaram Isso é impossível De acontecer É impossível De acontecer Deus não poderia Fazer isso Olhe bem Essa expressão Será Que Deus Pode Preparar-nos Uma mesa No deserto Ei Deus é capaz De fazer uma festa No teu deserto Aleluia Deus é capaz De servir A tua mesa Com coisas Que você não experimentou No tempo da bênção Deus é capaz De colocar coisas Na sua mesa Que você não conseguiu Comprar nos melhores Dias Da sua vida Porque Deus É um Deus Que cuida Dos seus filhos Aleluia Eu contei aqui Testemunhos De tempos Em que eu vivi No campo missionário De quando Eu estava Com o meu último Pai de sapato E fui A Belo Horizonte Pregar lá em Belo Horizonte E lá tinha um irmão Que vendia calçado Ele era um vendedor De calçado Ele representava Samelo Representava Sândalo Que são duas marcas Fortes de Minas Gerais E ele Participando do culto Naquela manhã Missionária Quando terminou o culto Ele chegou pra mim E disse Irmão Cláudio Deus falou muito forte Comigo hoje Camarada Eu disse É mesmo Pai Sim Deus falou comigo Forte De tempo em tempo De seis Seis meses Ou às vezes Até um ano Eu troco Toda a modelagem Do calçado Os modelos Eu troco Todo modelo Que viaja comigo Eu viajo Com alguns pares De sapato Dentro do carro Então esses modelos Qual é o teu número? Eu falei Meu filho De 43 até 39 Qualquer um serve Pé de missionário É milagroso Irmão Ele cresce Ou diminui Conforme a necessidade É tipo Pé do povo de Israel Cresce junto com o sapato O negócio é benção Eu disse De 43 até 39 Meu filho Não O modelo É 39 40 É o meu nome mesmo É isso aí E da sua esposa A esposa é 35 34 35 Rapaz É o modelo Se é filhinho Aí tá Aí é glória Quando eu Quando eu encerrar Esse modelo Eu vou dar Todos esses sapatos Que eu levo Pra mostra Vai ser dado Pra você Irmão Eu só andava De sândalo E samelo Os murmuradores De plantão Diziam Onde é que esse cara Arrumou dinheiro Pra comprar esse sapato Deus Deus É poderoso Pra servir Uma mesa No deserto Aleluia Eu quero profetizar Sobre a vida De pessoas Que estão aqui Nesta noite Você não vai Conseguir explicar Para os seus amigos O que Deus Vai colocar Na sua mesa Diz o Senhor Pra você Nesta noite Receba como ato Profético Para tua casa Porém Não sonhe Excluindo Deus Dos teus sonhos Não tenha desejos Que você acha Que Deus É incapaz De cumprir Porque isso Deixaria ele Chateado Triste com você Não importa As áreas Que você esteja sonhando Coloque Deus No meio disso Queridos Olhe bem Por que eles julgaram Dessa forma Por que eles olharam Para o ambiente Eles provaram Deus em um ambiente Desfavorável Falaram contra Deus Dizendo Será que Deus Pode preparar-nos Uma mesa No deserto Será que ele pode Fazer isso Queridos Aí eles citam Eles citam O que ele já fez Eles dizem É verdade É verdade Que ele Feriu a rocha E dela Manaram águas E transbordaram As torrentes Eles estão O salmista Está declarando algo aqui Que nem lá no texto Não está escrito Mas está escrito Que daquela Daquela pancada Da rocha Surgiu Uma Corrente de águas Surgiu um riacho Ali É uma prova De que não foi só Para eles beber Deus fez surgir Realmente Uma fonte De água No deserto Que continuou Jorrando Continuou Jorrando Então Irmãos Eles disseram O seguinte É verdade Que ele Feriu a rocha E dela Manaram águas Transbordaram As torrentes Sim Eles estavam Declarando Deus fez isso Conosco Os nossos olhos Viram Eu quando declaro Que o ambiente É desfavorável Irmãos Para Deus Eu estou Diminuindo A sua capacidade A sua divindade O seu poder Será que o Deus Que fez ontem Não faz hoje Será que o Deus Da história Não é o mesmo Deus do fato Agora Do presente Será que o Deus Dos testemunhos Não é o mesmo Deus que nós Estamos adorando Aqui nessa noite No que ele mudou Será que o nosso Deus envelheceu Irmãos Será que o nosso Deus está usando Agora Um bordão Será que ele está Andando encurvado Será que ele não Corre mais Será que ele não Tem mais rapidez Será que a sua voz Não tem mais autoridade Eu quero dizer a você Em nome de Jesus O teu Deus Continua o mesmo Porque o tempo É incapaz De influenciá-lo O tempo Não pode Influenciar O nosso Deus Eles disseram o seguinte Mas Será Será Que ele pode Dar-nos Pão também Será que nós Vamos só beber água Ou será que vai ter Pão também Ou será que ele pode Nos fornecer Carne para Seu povo Três Milhões De pessoas Saíram do Egito Calcula aí Quantas cordornas Precisaria Que tamanho tem uma cordorninha Você come quantas cordornas Israel Israel é despaciado Mas No mínimo Umas três Come três Não come Codorninha É uma coisinha De nada É um A Bíblia diz Que eles comeram Até se Fartar Se cada um Comeu duas Das seis milhões Irmão É muita Codorna É codorna Dá com pau Se os mais Tipo Israel Se comeram mais Umas três Ou quatro Irmãos Aí nós já vamos Aumentar esse número Para Quatro milhões Cinco milhões De codornas Não Se foi duas Já dá seis Irmão Põe codorna Nesse negócio aí É por isso O que eles disseram Será que Deus Pode fazer isso? Por favor Quando você For falar Sobre coisas De Deus Larga Tua calculadora Larga O mercado Financeiro Larga As tendências Financeiras Quando você For conversar Com Deus Sobre providência Sobre cuidado Sobre socorro Por favor Desligue o jornal Da Globo Desligue qualquer jornal E diga agora Eu quero me sintonizar Com o canal De Deus Qual é a tendência Do céu A meu respeito Eu sinto Eu sinto uma alegria Eu sinto o Espírito Santo Dizendo Filho Eu quero fazer O teu coração Bombar De um sentimento Diferente Meu filho De uma visão Diferente Daquilo que eu tenho Para a tua vida Para a tua casa Para a tua família E para o teu futuro O glória Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Dá um aplauso Só pelas codornas Já dá para fazer Uma festa Com esse Deus Tremendo Aleluia Meus queridos Eles disseram Será Que ele pode dar-nos Também pão O maná choveu E o maná Era cronologicamente Preparado Sábado Israel não trabalhava Então o maná Caia De segunda Ou de domingo Até sexta Ou até quinta O maná caia Uma porção Se guardasse Qualquer dia De domingo Até quinta Se guardasse O maná Virava bicho A primeira vez Que caiu Eles guardaram Dentro de latas Dentro de frascos Dentro de coisas Lá Foram guardando Dentro de potes Que lata não tinha Foram guardando Dentro de potes No outro dia Quando eles foram comer Um dia depois Porque pensaram assim Isso não vai vir de novo Ei A bênção de Deus Pode sim Ser repetitiva Por isso que a Bíblia diz assim Não estejam ansiosos Acerca do dia de amanhã Porque eu sou repetitivo Na minha providência Eu sou repetitivo No meu cuidado Eu não cuido só num dia Abandono do outro Eu não dou providência Num dia e no outro Eu viro as minhas costas Para vocês Não pergunto Como vocês estão Não Deus Que deu providência No deserto Ele deu providência Por quarenta anos Quarenta anos Queridos Queridos E entendam bem comigo Quando chegava na quinta-feira Ou melhor Na sexta-feira Daí Moisés Diz assim Colham porção dobrada Porque essa porção Não vai apodrecer Não, não Esse Deus é É fora Sexta-feira Dobre a porção E guardem Porque no sábado Não vai apodrecer No sábado Vocês vão ter maná Para comer Porque o que ficar guardado Não apodrece Vai permanecer Chegava domingo Uma porção Segunda Uma porção Terça Uma porção Quarta Uma porção Quinta Uma porção Sexta Duas porções Ei Deus sabe Cronometrar A tua necessidade Se a tua necessidade É para amanhã Não vai apodrecer O que Ele te dá hoje Aleluia Se amanhã Não vai poder Sair para a rua Se amanhã Não vai dar certo As coisas Eu quero profetizar Sobre a sua vida O que Deus Vai dar hoje Vai permanecer Para o dia Da carência Para o dia Da necessidade Para o dia Do problema Para o dia Da calamidade Você vai ter guardado E o diabo Não vai tocar A traça Não vai tocar Não vai bichar Porque Deus Porque Deus vai fazer Conservar No teu armário Vai fazer Conservar Na tua gaveta Vai fazer Conservar Na tua geladeira Diz o Senhor Para você Nessa noite Em nome de Jesus Aleluia Queridos Queridos Deixa eu terminar Quando recebemos Algo Por reclamação Irmão Nem tudo Que você Conquistar Foi conquistado Pelo seu nível De fé Eu pregava Agora terça-feira Para os irmãos Homens aqui Eu falei Que Paulo Ele foi corrigido Porque ele se orgulhava Da espiritualidade Dele Então tem coisa Que as vezes Não vou conquistar Porque eu sou bem crente Eu sou de muita oração Porque tem pessoa Que acha que Tudo que ele conquista É porque ele orou muito Jejuou muito Buscou muito Não é irmão Tem coisa que as vezes Acontece nos tempos Das nossas crises Queridos Quando eu desanimei Deus pegou E entrou com providência Para dizer assim Ei Você não me compra Com oração Eu sei Ore porque você Tem prazer Fale com Deus Que você tem alegria De falar com ele Fique na presença dele Porque dá prazer Em você estar na presença dele Aleluia Queridos Olhem bem Ouvindo isso O senhor ficou indignado Quando a crise Quer nos atingir Irmãos Atinge A nossa vida espiritual É o primeiro lugar Que o adversário Quer nos atingir É na nossa fé Atingir você Na sua fé Para você parar De cantar Parar de adorar Parar de louvar Parar de buscar Mas é a área Que eu mais preciso Conservar É a minha área De comunhão A minha área De fé A Bíblia diz A dúvida Nem sempre Significa a impossibilidade Nem sempre A dúvida Significará A impossibilidade Porque Se fosse assim Se fosse assim Abraão Zacarias Não teria Não teria Tido João Batista A Sara Não teria Tido Mãe De Isaac Porque ela Ela disse Como pode Uma velha Igual a eu Ser mãe Abraão Disse Como pode Eu Um homem Que já não Tem mais Atividade física Ser pai De um filho Isso é dúvida Irmão Isso se chama Dúvida Até o pai Na fé Duvida Às vezes A tua dúvida Não vai impossibilitar Deus De operar Na tua casa Na tua família E na tua vida Quantos estão entendendo Que o Espírito Santo Está ministrando O seu coração Oh glória Porque dúvida Irmão Não é algo Que nós desejamos É algo Que nos tenta Todos nós Buscamos fé E convicção Quando a dúvida Nos ataca Não é o que eu desejo É o que eu fui tentado A fazer Duvidar Duvidar É uma tentação Por isso Sempre que alguém duvidar Não é a sua vontade Porque quando ele acordar Da dúvida Ele vai dizer Por que que eu duvidei Não foi o que Tomé fez O senhor fugiu Do Tomé Porque ele duvidou Fugiu Não Ele não fugiu Do Tomé Ele disse assim Põe aqui a tua mão Rapaz Vê se não sou eu Põe a mão aqui Do meu lado Vê se não fui eu Não sou eu Pôs a mão Tu crê agora Crê o senhor Que pena Que pena Tomé Era melhor Se tu acreditasse Sem ver Mas tudo bem Nós vamos continuar Amigos do mesmo jeito Se você só crê Porque vê Não tem problema Deus não vai perder Amizade contigo Ele vai mostrar A você que ele é Deus E você vai continuar Caminhando com ele Junto com ele Oh glória Eu sinto alegria De estar trazendo esta palavra Neste tempo Neste tempo agora Eu creio que é Uma palavra revelada Por Deus Para o seu coração Neste tempo Queridos Mesmo assim Diz a Bíblia A dúvida Nem sempre então Ela significa A minha impossibilidade Mesmo assim A vida Haverá providência A providência de Deus Eu não sei se Eu vou abrir a porta Eu vou abrir a porta do céu Agora Ei irmão Meu Deus Quando ele diz Eu vou abrir a porta do céu Meu irmão Prepara Porque lá tem tudo Que você pensar Sonhar Imaginar E quando a sua imaginação Não conseguir alcançar Tem mais Do que a sua imaginação Pode pensar Porque a Bíblia diz Que Deus é poderoso Para fazer Muito mais além Do que pedimos Ou pensamos Segundo o poder Que em nós opera Ele é poderoso Para fazer além Daquilo Que você possa Imaginar Tem surpresas De Deus Nesse tempo Tem surpresa De Deus Nesse tempo Ele diz Vamos abrir As portas Dos céus Porque Eu não sei se tem Codorna no céu Irmão Mas quando ele abriu A porta do céu As codornas apareceram Aleluia Eu não sei se O maná está lá A Bíblia diz que está Mas quando ele abriu A porta do céu Apareceu o maná E a Bíblia diz Mas aqui Nesse texto Está escrito Que veio Carne como Poeira Isso nem tem Outra parte da Bíblia É só aqui mesmo É só aqui Fala de três coisas Maná Fala da codorna E fala de carne Como poeira Isso eu não consigo Nem pensar Imaginar Como é que foi Esse negócio Eu só sei de uma coisa A mesa deles Se fartou A mesa Para três milhões De pessoas Deu para comer Até sobrar Eu quero dizer Eu quero dizer para você Em nome de Jesus Nesse deserto Aleluia Não vai faltar maná Aleluia Eu prometizo nesse tempo Porque eu creio Que o Espírito Santo Ele quer preparar O teu coração Para esse tempo Aleluia Não fique Jogando para o alto Palavras De dúvida Não fique Não fique a noite Perdendo o sono Aleluia Não fique a noite Lamentando Por algumas coisas Que estão acontecendo Diga Senhor Eu sei que tu és poderoso Para cuidar de mim E da minha família Oh glória a Deus Aleluia O Senhor Deus Já pegou na tua mão E disse Filho Eu vou andar contigo Nessa crise Eu vou andar contigo Nesse tempo De dificuldade Aleluia E eu quero dizer a você Pastor Eu não estou enfrentando Dificuldades Já glorifique Já diga Graças a Deus Graças a Deus Porque a dificuldade Nem chegou Na minha porta Nem chegou Na minha casa Porque existe um Deus Protegendo a sua família E dizendo Você não vai Experimentar Esse tempo De crise Na tua mesa Porque eu sou Deus que cuido De você Sou Deus Que cuido De você Aleluia Oh canta o louvor Aí filho Enquanto você adora Mongeiro vai cantar o louvor Adore de coração Agradeça Diga eu te adoro Diga eu te adoro Oh aleluia Sei que estás aqui Senhor Podes perceber Quem sou Podes ver se há em mim O verdadeiro adorador A minha oferta A minha oferta Eu Ofereço a ti Deus meu Pra reconhecer Que nada Tenho Tudo é teu Quero te adorar Ainda que a figueira Não floresça Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro Me faltar A vitória Vem Mesmo que pareça Que é o fim Pois tu és fiel Senhor Fiel a mim Tu és fiel Senhor Eu sei que tu és fiel Tu és fiel Senhor Eu sei que tu és fiel E ainda que eu não mereça Demaneces assim Aleluia Fiel Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel a mim Tu és fiel Senhor Eu sei que tu és fiel Tu és fiel Fiel Senhor Eu sei que tu és fiel Eu sei que tu és fiel Eu sei que tu és fiel Fiel Senhor E ainda que eu não mereça Eu sei que tu és fiel 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 Agora se você ouviu a palavra, entendeu O Espírito Santo ministrou o seu coração Nós vamos orar neste momento a Deus Aleluia Crendo que haverá experiências novas de Deus Novas experiências de Deus surgirão na sua vida Levante as suas mãos para o céu comigo neste momento Oh glória a Deus Aleluia Agradeça a Ele pelo seu cuidado e pela sua providência Pai, nós oramos nesta hora Oh glória a Deus Nós oramos por teus filhos que ouviram a tua palavra Que eles guardem esta palavra no seu coração, meu Deus Que eles guardem este entendimento, Senhor De confiança em ti, meu Deus Tu ainda, Senhor Continuas no comando e nunca vais perder o comando de todas as coisas, Senhor Oh Deus Tu és o Deus da providência, o Deus do cuidado Identifica-se como pai que cuida dos teus filhos Guarda, Senhor, a tua igreja neste tempo Senhor, que a nossa fé se conserve e seja blindada Para que possamos continuar olhando para o céu como lugar de socorro e de refúgio Que possamos sempre lembrar nos momentos das nossas dificuldades Que há uma porta secreta no céu que se abre nos momentos das nossas dificuldades Que possamos lembrar, Senhor, que por trás desta porta existe o inimaginável para a mente humana E tu é capaz de abri-la a qualquer momento Sobre aqueles, meu Senhor, que esperam em ti Sobre aqueles que o Senhor assume responsabilidade sobre eles Por isso guarda teus filhos, Pai, debaixo das tuas mãos poderosas Para a glória do nome de Jesus Aleluia Aplauda, Senhor, com alegria, meu Senhor E ainda que eu não mereço, permaneces assim Fiel, Senhor, meu Deus Fiel, Senhor, meu Deus Fiel, Senhor, meu Deus Fiel a mim Oh, glória a Deus Queridos, levante as suas mãos para o céu Meu desejo que Deus abençoe sua família, sua casa Que Deus guarde seus filhos Que Deus guarde os projetos que estão no seu coração Que o Senhor abençoe o trabalho que Ele te deu para sustentar a sua casa Que aquela porta continue aberta porque você está lá e Deus é contigo Que o Senhor abençoe a empresa que Ele te deu para administrar para Ele E que ela prospere porque Deus está com você naquele lugar Que o Senhor guarde o veículo que você viaja todos os dias E que a graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo Seja sobre todo o povo de Deus e todos digam amém Mãe paz, queridos senhores, o Senhor vos acompanha em nome de Jesus Música 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 Música